E tem uma pergunta aqui bem curtinha, logo no início do programa, quem fez foi a Leidiane Lima. Ela fala o seguinte, quanto tempo esperar por uma pessoa certa? A gente sabe que tem amigas nossas que estão esperando muito tempo, mas quanto tempo esperar? Então, essa coisa de esperar pela pessoa certa, essa espera vai ser, ela vai ter que esperar, não espera sentada não, espera e deitada. Tem que agir, né? É, porque ela não vai acontecer assim, a pessoa certa a gente constrói ao longo do relacionamento. A gente estabelece esses critérios, a gente até discutiu, né, sobre essa questão dos critérios. Do que é que eu preciso observar num homem, numa mulher, pra pensar que de repente o relacionamento pode dar certo? Pois é, temos alguns critérios aqui, olha só. A Isabel trouxe pra gente, para os rapazes. Eu vou apresentar os critérios aqui dos rapazes e a Chapolin vai apresentar os critérios dos meninos. O primeiro critério é visão de futuro. O cara tem que pensar no amanhã, né? Pensar no amanhã. Tem que estudar, tem que estar pensando no que vai construir, tá? Não ficar esperando as coisas acontecerem. Então, fica aí a dica, inclusive, Luciana, pra aquela menina que tá começando a se relacionar com o rapaz. O rapaz não quer estudar, o rapaz não fala em trabalhar, não planeja pra frente, não pensa pra frente, abra o olho. Não é? Você corre sérios riscos de ter que trabalhar pra sustentá-lo, né? E aí, eu me lembro que houve um caso de uma moça que chegou e disse assim, Ah, eu não aguento mais o meu marido. Como assim você não aguenta mais o seu marido? Quantos anos de casada você tem? Ah, eu tenho quatro anos de casada. Quatro anos de casada você não aguenta mais o seu marido? Não, não aguento mais. Ele passa o dia todinho deitado no sofá, não faz nada, não trabalha, não dá um prego numa barra de sabão, como dizem por aí, não é? Não fazem nada, 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 nada. E quando eu chego no final do dia, ele ainda briga comigo porque diz que a casa tá desorganizada, porque eu saio de casa, passo o dia fora e não cuido da casa. Eu não aguento mais esse homem. Minha amiga, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você namorou com ele? Ah, namorei quatro anos. Me diga uma coisa, durante esse período ele trabalhava, ele era assim, trabalhador, e mudou depois que você casou. Não, ele sempre foi assim. E minha sogra ainda me diz, tu vai casar, mas é morto e preguiça. Minha amiga, então, como eu disse, casou sabendo, agora tu toma tua cruz e segue, minha filha. Toma tua cruz e segue. Olha, tem outra coisa aqui, não, gente, isso aqui é coisa básica, mas é bom a gente falar aqui e ressaltar, cuida do próprio corpo, né? Pois é. O cara tem que, né, ser higiene, não dá cheirosinho, não é? Gostar de tomar banho, observa isso, senão, tu imagina só a cruz que tu vai carregar pro resto da vida. Não dá, né, Roberta? Não, 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 essa é a característica. Não dá. Não dá, não é, Roberta? Você imagina... O mínimo, né? É o básico, é o básico. É o básico, pois é, mas tem uns que não estão atendendo o básico, viu, Roberta? Então, é complicado. A moça precisa observar, porque senão vai passar o resto da vida dormindo com essa criatura nessa situação. Entregando sabonete e a toalha pro marido. Não, tem que fazer como velhinho, lembra do velhinho? Ah, rapaz, velhinho. Esse velhinho causou aqui na Novo Céu. Lembra do velhinho? É bom nem contar que agora o horário ainda não dá para o horário. Não dá, agora não é permitido, mas... Só daqui a pouco, no centro da busca. Pois é, precisa ser cuidado. Agora, Isabel, tem outra... Ó, esse item aqui é importante, um bom administrador financeiro. O cara tem que mandar bem nas finanças, né? Não pode ser um cara desorganizado. Roberta, você acha que esse item é importante? Muito. Muito. Tem que ser organizado, né? Não dá para dar um passo maior que a perna. Sim. Com certeza. Com certeza. E aí, isso você tem que observar e como é que ele lida com a mesada dele. Como é que ele está lidando com o pouco que ele está recebendo? Tudo que ele recebe é para gastar com roupa de marca, com sapato de marca. Ou para investir em alguma coisa. Ele está indo além do que ele recebe. O que é que ele está fazendo? Tudo isso tem que ser observado. Você não pode perder de vista que o rapaz com quem você está pensando em se relacionar de maneira séria será o chefe da sua casa. Como é que ele vai administrar essa casa? Se ele não sabe lidar com o dinheiro, como é que ele vai administrar essa casa? E aí, vale uma dica, inclusive, para os pais de plantão que estão aí assistindo Conexão Jovem, de ensinar seus filhos a lidarem com o dinheiro desde pequenininhos, para que eles tenham condições de se tornarem bons maridos. Quem forma bons maridos são as mães. Se Dani está satisfeita com o marido que tem, ela agradece a sua mãe. Pois é, e a gente vive numa sociedade machista, que às vezes as próprias mães são machistas e, não, meu filho não faz isso e o resultado que a gente enfrenta hoje é de uma criação machista que a gente tem em casa, né? Exatamente. Tipo, não, meu filho não lava prato. Meu filho vai só ajudar o pai a lavar o carro. Então, e aí entra o critério dos rapazes... Que não são preguiçosos, né? E que são prendados também no serviço doméstico. Essa história de que serviço doméstico é exclusividade da mulher, essa história é a conversa para a boi dormir, sabe? A gente produz meninos preguiçosos e mal acostumados que não casam para ter uma esposa, casam para ter uma empregada. Que esperam tudo da mão. Na realidade, os homens acabam agindo da seguinte forma. Eles saem debaixo da saia da mãe e esperam encontrar na esposa a mesma atitude. Aquela que corta os cabelos do nariz, corta os cabelos da orelha, corta as unhas, que faz tudo. Ora, mas a mulher tem que se arrumar para ele, né? Então, ele também tem que aprender a se arrumar. Aprender a dar o nó da própria gravata. Tem homem que, meu Deus do céu, se a mulher viaja e não deixa o nó de gravata pronto, ele vai para a igreja com o nó tudo torto. Porque ele não sabe nem dar o nó na gravata. Meu marido está me escutando. Ele vai brigar comigo. Agora, Isabel, teve uma característica aqui que me chamou muita atenção. E, olha, eu acho super... Quer dizer, eu acho importante não se aproximar de uma pessoa assim. Nossa, eu acho chato demais aquela pessoa que sempre conta vantagem. Né? E se é uma pessoa que eu estou interessada, se o cara conta vantagem demais, eu já perco o interesse, assim... Nossa, conta vantagem. Você acha que é uma característica chata também, Roberta? Eu não gosto. Eu também não gosto. O cara que fica contando... Eu sou assim, para todos os relacionamentos. Pode ser amizade. Se for o cara que eu estou interessada, então... Então, eu conheço histórias de meninas. Aqui é mais difícil. Vocês não têm bode, cabra aqui, né? Mas na minha região tem. Não, mas a sua região é a mesma que a minha. Então, tu é do Nordeste, é sergipana. Pois então, tem menino lá que o pai só tem um bodinho bem magrinho. E ele sai dizendo que tem uma fazenda inteira, carregada de bode, que é cada bodão, como o povo chama, é enorme e ele sai contando isso. Então, é preciso ter cuidado. Ah, o meu pai tem isso, o meu pai tem aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. Um camarada desse não é de muita confiança. Então, é o tipo de coisa que parece simples, mas que você tem que observar, para que de repente, lá na frente, você não se aborreça, você não sofra para o resto da vida, por causa de uma escolha dessa. Pois é, tem que ficar atento aí, hein, gente? Olha os critérios aí. Roberta, você canta para a gente agora? Claro. Que música que você vai cantar agora? Vou cantar uma música que se chama Meu Senhor. Meu Senhor, você compôs? Sim. Conta um pouco da história dessa composição para a gente, como foi que surgiu. Essa música eu fiz no momento que eu decidi, eu tive uma situação que eu poderia cantar fora, não cantar na igreja, não cantar a verdade que eu acredito, e quando eu decidi não fazer mais parte disso, e de realmente entregar minha vida para Jesus e cantar apenas do meu relacionamento com ele, enfim, do que ele tem feito na minha vida, e aí eu compus essa música que fala sobre essa questão dele me usar como eu estou e de ter me aceitado imperfeita, né? Que é o que eu ainda sou, né? Mas ele me usa mesmo assim. Que lindo! Canta para a gente, então. Vou te contar de um amor. Me transformou do seu jeito tão perfeito, sem perceber, me transformou do meu jeito imperfeito, me aceitou. Foi só deixar ser o que sou toda vez que ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim, amor que nunca desistiu de mim, e quando eu te encontrar, eu quero te falar, eu quero te abraçar, ouvi você falar, bem-vindo ao amor, pra onde vou, vou te esperar pelo tempo dentro, me trouxe e te levar, mas vai fazer você voltar pra ficar pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Foi só deixar ser o que sou toda vez que ele me perdoou. Que amor é esse que não tem fim, amor que nunca desistiu de mim, e quando eu te encontrar, eu quero te falar, tudo o que eu vivi. Eu quero te abraçar, eu quero te abraçar, ouvi você falar, bem-vindo ao lar, pra onde vou, vou te esperar pelo tempo, o tempo trouxe e te levou, mas vai fazer você voltar pra ficar pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Pra onde vou, pra onde vou, vou te esperar pelo tempo, o tempo foi e me ensinou, meu coração é seu lugar. Roberta, aqui hoje no Conexão Jovem, linda música, viu Roberta? Daqui a pouquinho ela vai cantar mais pra gente, mas olha só gente, quero mandar um abraço aqui pro Jadson Batista, meu amigo lá de Aracaju, tá conectado com a gente, e ele mandou um recado aqui ó, moro só e nunca precisei de ninguém pra arrumar meu quarto, graças a minha mãe que sempre me ensinou a fazer tudo dentro de casa, hoje sou muito feliz arrumando minhas próprias coisas, olha só. Isso é maravilhoso, vai ser um excelente marido. Com certeza, um beijado só pra você, agora já falamos dos rapazes, né? Pois é, tem uma lista aqui preparada pras mulheres, viu? Mas olha, primeiro quero falar aqui do Twitter, tem um pessoal participando com a gente lá da Bahia, um abraço aí pra Marta, e tem também, olha só, o Eber Henrique, ele fala o seguinte, nunca assisti esse programa Conexão Jovem, vou assistir hoje e ver o que dá, ver se é bom. E aí, tá gostando, Ebert? Chapolin, vamos fazer o seguinte, a gente vai mostrar duas características das mulheres, e a Isabel vai ter que voltar aqui um outro dia, porque o tempo voou hoje aqui no programa, estão me avisando aqui, e eu tinha ouvido, acho que tem três minutos pra acabar o programa. Eu só vou ler esse Twitter aqui que eu achei especial. Leia. O coração de uma mulher deve estar tão bem escondido em Deus, que um homem para achá-lo precisa buscar a Deus em primeiro lugar. Quem falou isso é o Cláusio. E tem tudo a ver com a primeira dica aqui da mulher, ela tem que ter uma intimidade, um compromisso com Deus? Não somente ela, mas ele também. Essa é uma característica que é comum dos dois. Eu preciso observar, esse indivíduo com quem eu tô querendo me relacionar, ele me leva pra mais perto de Deus? Ele faz eu querer me envolver com a igreja, ele faz eu querer fazer coisas para Deus, ou ele no sábado de manhã, ele vai pra igreja e quando chega lá, ele me convida pra na hora da lição da escola sabatina, eu ficar fora da igreja. Se essa é a conduta dele, eu já preciso ficar alerta. Se a conduta da menina com esse rapaz é também nesse sentido, eu também preciso ficar alerta. Tá ok. Você trouxe uma orientação pra gente bíblica hoje? Na realidade eu gosto muito... A orientação bíblica, eu fui muito séria agora. Não é? Trouxe um versículo pra gente hoje? Então, eu gosto muito de utilizar esse texto com esse tema, que é o que tá escrito em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Tomo hoje os céus e a terra por testemunhas contra vocês, de que eles deem a oportunidade de escolherem a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ó, por favor, escolham a vida para que vocês e os seus filhos possam viver. O jovem, Luciana, e eu com isso encerro, o jovem precisa ter muito cuidado com essa questão da escolha. O que você escolhe hoje, as escolhas que você faz hoje, quer seja o namorado, quer seja a namorada, a música que você escuta, o filme que você assiste, aquilo que você faz na sua vida, ela vai ter efeitos pro resto da sua vida. Então, é preciso estar atento com as escolhas. É muito importante, o ser humano, ele faz a vida dele com escolhas. A Isabel, que eu tenho hoje com 45 anos, é o resultado das escolhas que eu fiz há 10, 15, 20 anos atrás. Então, eu preciso estar atento às escolhas que faço. Tá ok, Isabel. Muito obrigada por sua participação aqui no Conexão Jovem. Vai voltar pra gente terminar esse tema, hein? Que dá pano pra manga esse tema aí. Agora é o seguinte, meia-noite, Isabel, continua no Sem Tabus daqui a pouquinho com Darley de Alves. Você não pode perder. Chapolin? Valeu, hein? Até segunda, Lu. Até segunda-feira, Roberta. Isabel, muito obrigado. Obrigada. De nada, foi uma experiência muito diferente hoje fazer o Conexão Jovem de vocês. Roberta, muito obrigada. Eu que agradeço. Roberta vai estar com a gente no próximo mês, mês de março, ela vai voltar aqui no Conexão, vai cantar mais pra você. Roberta, muito obrigada. Só mandar um abraço pra família da Isabel, que tá lá em Petrolina, e reserva 10 CDs pra mim quando já estiver pronta, tá? Beleza. Pra mim também. E um abraço pra Anne, que veio acompanhando aqui hoje a Roberta. Com você, Roberta, canta pra gente. Isso vai passar bem na sua frente Mas o que não vê vai durar pra sempre E um abraço pra mim quando já estiver pronta, tá? Pra ser bom? Vamos. 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 Vamos.